Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a gente atualiza a situação na cidade gaúcha de Gramado. Por lá foram registrados desmoronamentos nas últimas horas. Vamos falar ao vivo então com o Tiago Pires, que traz os detalhes ao vivo pra gente. Como é que tá de momento a situação por aí, meu amigo? Segue chuva também no começo dessa semana, né? Bom dia pra você, Tiago. Bom dia, Darlison, Dani. Segue muita chuva por aqui, viu? Agora deu uma aliviada, mas ela é constante, Darlison. Por isso o solo já tá encharcado e qualquer quantidade de chuva já é um problema por aqui, viu? Choveu cerca de 120 a 130 milímetros em 48 horas. Então foi muita água que vem por aí. Agora eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos aqui em um local, na área vermelha, onde aconteceu esses desabamentos aí que foram registrados, viu? A gente não pode passar, tem um tapume colocado pela Defesa Civil, mas daqui a gente pode ver o impacto que teve nesse desmoronamento aqui no bairro Piratini, em Gramado. E todas essas residências que já estavam evacuadas, é claro, elas não resistiram. Até porque a rua de cima é a rua que rodou aí o país pelas redes sociais, que o asfalto está totalmente retorcido, né? Isso é porque o morro está desabando lá de cima e vem empurrando as residências. Vocês podem ver que a maioria delas estão prestes a cair a qualquer momento. É um cenário de guerra, Darlison. Parece que caiu uma bomba aqui e destruiu tudo. Eu vou pedir aqui pro Juney Pacheco fazer uma visão pra vocês verem o estado que ficou o asfalto. Aqui, ó, no tapume tem um buraco que nós vamos mostrar pra vocês. Lá adiante a gente pode ver a força do deslizamento, que aquele asfalto está totalmente retorcido lá, ó. Aí vocês podem ter ideia do que é a força desse deslizamento que aconteceu aqui na noite de ontem. Agora, Darlison, como você disse, a chuva não para, viu? Toda a região aqui da Serra está em alerta, porque Três Coroas e Igrejinha, que são as cidades aqui mais abaixo de gramado, ontem teve alagamento novamente. O Rio Paranhana, que vai desaguar no Rio Guaíba, novamente encheu e novamente inundou a cidade. Então, é total alerta aqui na região. A gente segue acompanhando. E pra finalizar, agora há pouco nós registramos mais uma ocorrência de saque, viu? Uma tentativa de roubo. A Brigada Militar estava presente, se vocês têm as imagens e conseguem ver, nós registramos 10 minutos antes de entrarmos no link aqui. Ele estava tentando invadir uma das residências, parece que tentou até dormir durante a noite nessa residência pra fazer o roubo. Mas a Brigada estava atenta e já foi preso. Isso aconteceu lá no final dessa rua. Então, além das famílias terem que conviver com essa situação de perderem suas casas, quem teve que deixar por questão de segurança ainda tem as suas casas roubadas, Darlison. É inacreditável, né? É por isso que algumas pessoas, inclusive, se recusam a deixar os locais de risco com medo de perder o pouco que tem. Mas não é nem pela tragédia natural, né? Pela maldade de certos seres humanos. Lamentável. Tiago, obrigado mais uma vez pela participação. Excelente trabalho pra você. Qualquer novidade aí de gramado, a gente volta a conversar.